Os Cavaleiros do Zodíaco, Almas dos Soldados! Fala galera, beleza? HedgehogameBR na área, voltando com esse jogaço incrível dos Cavaleiros do Zodíaco, Almas dos Soldados! Vamos lá, eu já trouxe umas partes do meu canal, se você quer acompanhar o canal, se você está ligado, já fizemos a série das 12 casas! Pois é, enfrentamos um a um os Cavaleiros de Ouro e derrotamos o Saga no final. Para você que não assistiu, link nos comentários, na descrição do vídeo e no typezinho. Então vamos lá, vamos lá! Vamos, meu Cosmo! Faça um milagre! Faça um milagre! É isso aí, Cavaleiros! Vamos continuar então! Agora, selecione qual batalha você gostaria de ganhar! Agora nós já fizemos! Na verdade eu já fechei tudo, né? Por isso que está tudo com a estrelinha! Temos Asgard, Poseidon e Hades! Vamos seguir a cronologia do capítulo de Asgard! Se não é inscrito no canal, se inscreva e já vai deixando seu like! Tenho certeza disso! Viu? Vambora! Com a Atena do nosso lado, não podemos falhar! Representando Odin na Terra, Ilda reuniu sete novos guerreiros deuses, que usam as lendárias armaduras divinas em nome do deus de Asgard do Norte Europeu! Massa essa parte aí também! Então, o que acontece neste exato momento é um ataque feroz para acabar com o santuário! Então é isso aí! Vamos começar aqui do começo! Vamos ver toda a historinha que ela é bem fiel ao desenho, é bem bacana! A ambição de Saga foi esmagada, mas a paz foi passageira! Aldebaran de Touro foi atacado por um indivíduo desconhecido! E depois, o mesmo guerreiro apareceu perante Saori Kido! Esse guerreiro deus apresentou-se como Shido de Mizar da Estrela Zeta e declarou uma guerra contra Atena! Vamos lá, vamos relembrar então! Ilda era representante de Odin, deus de Asgard e senhor dos guerreiros deuses na Terra! Ela estava tomada pelo desejo de governar o mundo no lugar de Atena! Caso do anel de Nibelú! Você e os outros foram para Asgard com Atena! Lá, a Ioga salvou Freya, a irmã mais nova de Ilda, que revelou a terrível verdade! O coração de Ilda havia sido corrompido pelo mal através das mãos de outro! Se o anel de Nibelungo não fosse removido do seu dedo, e se a maldição não fosse desfeita, todo o gelo que cobre os polos norte e sul, antes mantidos no lugar pelas preces da própria Ilda, derreteria, inundando o mundo completamente! Que coisa não! Atena usou seu cosmo para tentar evitar a catástrofe, mas somente conseguiu manter o gelo por menos de meio dia até o pôr do sol! Enquanto corriam para salvar Ilda da maldição do Nibelungo, Seiya, Ioga e os demais cavaleiros, foram forçados a combater os lendários sete guerreiros deuses de Odin, e, mais uma vez, outra grande batalha estava por acontecer! Guerra Galáctica! Guerra Galáctica! Então, vamos lá! Capítulo 2! Tem luta, hein? Está com o tutor! O mundo seria completamente inundado, se os cavaleiros não conseguissem capturar Ilda até o pôr do sol! Seiya, Ioga e Shun foram até Ilda, no templo em Valhalla. Aí eles estão correndo normal, né? Mas os guerreiros deuses se interpuseram em seu caminho. Quem é você? Tord Fekda, da Estrela Gão. Esse cara acho que tem uns 5 metros de altura. Fiquem parados! Meu martelo, meu unir, vai te dar os seus pescoços aí mesmo! O Palácio de Valhalla está muito longe daqui! Nós não podemos perder tempo! Então, podem deixar comigo! Se sigam em frente! Continue que eu acabo com ele! Martelo, meu unir! Meteoro! Pegasus! Isso aí! O meu meteoro repeliu os dois martelos! Shun, Ioga! O Thor sabia exatamente o que queríamos fazer! Meu meteoro de Pegasus! Não conseguiu repetir nada! Ele arremessou os martelos, mirando no Ioga e no Shun! Prefore-se, Pegasus! Chegou sua hora! Nunca senti um cosmo tão cheio de ódio! Cheio de ódio! Quem são esses guerreiros? Deuses! Um povo forte, do tipo que um bebê delicado! das terras abençoadas pelo sol nunca vai entender! Neste Reino do Norte, nas terras congeladas de Asgard! Nossa luta começa no momento em que nascemos! Poético! Mas acabou! Asgard derrotará o Santuário! É isso que vamos ver, Grandão! Espalhem-se pelo mundo e o dominem! Vamos lá! Eu não jogo desde a última vez que eu gravei aqui! Então vamos tentar relembrar! Como eu digo, é que nem andar de bicicleta! Ele está com 30% a mais de PV! E a recuperação do cosmo dele é 10% mais rápida! Vamos lá! Me levará ao máximo! Esse é meu cosmo! Enclare o meu martelo me a unir! Lutem! Nós, os sete guerreiros deuses da vida, fomos ressuscitados pelo poder de ele! Lutamos para a próxima zona! Com as nossas armaduras divinas! E nós voltamos! Para defender Atena! Nunca subestime o poder de um cavaleiro! Eu nunca subestime o poder de um cavaleiro! Eu nunca subestime o poder de um cavaleiro! Mas... Eu não posso desistir! Caramba! Se eu desistir aqui, o que bagulho você tem! Uma safada! Com a Atena! Eu venho de novo! Posso lutar contra esse titã! Mas é legal agora! Como é que eu vou passando com L2! Eu não posso desistir! Caramba! Se eu desistir aqui, o que bagulho você tem! Com a Atena! Com a Atena! Com a Atena! Com a Atena! Qual o que bagulho você pega? Olha o tamanho do cara! Não! Ui! Eu estou pegando o pig bag Sopro o pig bag ali! Eu estou atingindo! Ou eu não me instante da vossa! Quem me golpes? Me golpes! Peguei! Me golpes! Me golpes! Me golpes! Acabou! Será que morreu? Volta a pouco, volta a pouco. Apacou. Acabamos com ele. Quem diria? Fica tão cheio de sim, hein? Esse é meu verdadeiro poder. Esse é meu verdadeiro poder. Vamos lá. Primeira batalha, mais tranquila. Thor! Parece que alguém colocou o anel de Nibelungo na Hilda. E ela está sendo controlada por sua magia. É por isso que... Cale-se! Pare de falar e vamos lutar! Você quer lutar? Você está bem, Seiya? Shiryu! Shiryu, você chegou! Quer ajuda? Acabei de ir encontrar o Mestre Ancião. Shiryu, eu estou bem. Ajude Yoga e Shun. Eu vou manter o Thor ocupado. Vocês vão até a Hilda. Eu não posso fazer isso. Seiya. Por que não? É. O Mestre Ancião me contou tudo sobre Hilda de Asgard e os guerreiros deuses. Como de costume, ele percebeu que algo estava errado por aqui. Percebeu que talvez o anel de Nibelungo tenha levado Hilda para o caminho do mal. Exatamente. No entanto, o único jeito de desfazer a magia do anel de Nibelungo é usando a lendária espada de Balmungo. Espada de Balmungo? E o pior é que o único jeito de obter a espada é derrotar todos os sete guerreiros deuses e coletar suas safiras de Odin. As pedras que protegem suas armaduras. Como assim? Shiryu. Não entendeu ainda. Nós não podemos só tirar o anel do dedo dela. Nós vamos ter que derrotar todos os sete guerreiros deuses. Pegar safira dele e tal. Seu tolo, vocês nunca conseguirão realizar tal feito. Shiryu, você renovou as minhas forças. É a força para derrotar o Thor. Vamos lá. Geralmente tem a batalha e a revanche, né? Daí mudam os status ali. Agora está com aumento de ataque 10% e recuperação do medidor de Cosmo 10% também. Vamos lá. É hora de levar ao máximo. Esse é meu Cosmo. Enclare o meu martelo de Onir. Lutem. Lutem. Se não fizer isso, não salvarão. Dominique. Eu vou vencer. Perde isso de novo. Pô, tamanho do cara. Mesmo defende que não vai falar do que vi. Sinto que o Cosmo pega. Não, para ter sido que a verdade está muito forte. Ai, pô. Mas, eu já tenho ver o que é com facilidade. O Cosmo da Senhora Ilda já foi um líder. Ela falava com bondade a mim. Na vincolinha. Nossa, tem 27 ritmos, cara. Meteorانs dos Corr �. Meteorano, sereddd! Tudo que o Carver advisse sendo guardado. Foi lá uma mudança engraçada. É muito longe daquela... Todo right off ou de bola é. Não, dürfen na oportunidade. Não é horas da vida. Não é hora da pena. A algorithms tá muito porra. Para a Ungeiro de out-feira e não. Ela é a Nossa Senhora. Quero que esse me aparato, pode pra ir ver, pode pra ir ver. Ai, meu Deus, vou ter que se matar com um meteoro de pecado mesmo. Nossa, sobeu forjar agora. Eles vão conversando, né? Vão lutando e vão conversando. Mesmas práticas que o pedenho na luta. Com a proteção do Cosmo... Começa de pega, Azul! Bah, bacou! Não há jeito nenhum, eu sou vencedor. Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Não seguimos. Nada mal, né? É, nada mal. Não é meu verdadeiro poder, mas não é nada mal. Tá bom. Meteoro! Pegasoo! Aaaaaaah! Impressionante, Pegasoo. Agora, acho que você pode trazer de volta a Ilda de antigamente com seu Cosmo orgulhoso e cálido. Tálido? Eu morro, eu morro. O que é isso? Estão fazendo aí. Ah, eu derrubo você. Vamos! Amigos! Aguentem firme! Derrotem os guerreiros deuses e me encontrem no palácio de Valhalla! Certo! Certo! Vamos! Vamos! Agora vão ter três lutas. Primeiro, vamos contra o Fenrir. Fenrir é dos lobos. Para libertar Hilda do Anel de Nibelungo, Sei e os Cavaleiros procuram as sete Safiras de Odin. Separados, os quatro correm pelo Gelo de Asgard. Shiryu acabou lutando contra lobos ferozes. Mas esse ataque foi só o começo de uma nova batalha. Cavaleiro de Atena, como você ousa ferir meus lobos? Ele mandou esses vira-latas para cima de mim? É! Se for um guerreiro deus, ele deve ter uma das Safiras de Odin. Sou o Lobo do Norte, Devorador de Homens! Fenrir de Atena, da Estrela Elson! Sou o Shiryu de Dragão! Devorador de Homens! Acha que lobos podem me derrotar? Não me subestime, Fenrir! Eu nem sou capaz de ver você como um oponente! Goku é você! Você nem é digno de ser subestimado! O que? Não esqueçam! Meus amados lobos! Eu criei vocês! Neste deserto de dor gelado e inóspito! Você vai pagar pelo que fez com ele! Tá nervoso! Aumento de recuperação do medidor de Cosmos 10%! Vamos lá! Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você! Sopra para sempre em uma prisão de gelo! Lutem! 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 Você é meu! Félix! Não estou! Eu sou um guerreiro de Deus! Sem vir-te a libertina! Eu vou... Tendurar sua pele secada! Para que ela seque no gelo! Lutem! Ai, eu estou com medo! Beleza! São lobos! Será que vão atacar de novo? Caramba! Eu posso lidar com você sozinho facilmente! E ele está simplesmente esperando você morrer! Seus movimentos são rápidos e fortes! São muito difíceis de acompanhar! Se eu ver a chance, será breve! Esse que me dá! Você deve estar em fora! Isso vai terminar com você! Bom! Eu só não posso... Tome-me! Acredito que não! Ah! Peguei! Roleão! Um do ganhão! Já era! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos! Os frutos do treinamento! Os frutos do treinamento! Muito bem! Mais um blá 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 blá! Depois a rebante! Feiril! Mesmo que eu morra! Eu juro que sua safira de Odin será minha! Minha safira de Odin? A pedra que me protege? Sim! Sem coletar todas as suas safiras de Odin! Não temos como salvar Hilda! Do mal que a possuiu! Como é que é a Hilda? Má! Que pedraje é essa? Você não percebe! Se não salvarmos a Hilda! A ameaça que enfrentamos não será detida! Henrique! Acredite em mim! He! Acreditar em um humano? Jamais! Eu apenas acredito nos meus lobos! Fenrir! A felicidade só existe se acreditarmos uns nos outros! Diga! O que te deixou assim? Quando eu tinha 6 anos, estava viajando com os meus pais! Nós estávamos todos na floresta quando de repente um urso atacou! Amigos dos meus pais estavam juntos, mas eles fugiram logo que perceberam o perigo! É! Tem amigos e amigos! Meus pais acabaram morrendo para me proteger! E dessa forma, a glória da antiga casa nobre de Fenrir acabou de forma abrupta e sangrenta! Todos os servos que vinham a nossa porta por tanto tempo desapareceram assim sem deixar rastros perante as dificuldades! Mas eu fui protegido por aqueles dignos do escuro! Lobos salvaram ele e cuidaram dele! Na casa de Fenrir! São... São seus lobos! Os meus queridos lobos! Tão temidos pelos humanos! E Ging! Juntos me salvaram quando... Os humanos me expulsaram! Então você também é órfão! Saiba! Que não importa o que aconteça! Sempre confio nas pessoas! Por que não consegue acreditar em Hilda? Idiota! Hilda é uma deusa! É a nossa deusa! Ela domou até mesmo o Ging com apenas um toque! Ah, eu já cansei de falar com você! Morra! Vamo lá então! Pra revanche de Fenrir! Venda e recuperação do Cosso! 10%! É! Não vai te salvar isso não hein! Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você! Sopra para sempre em uma prisão de gelo! Valendo! Pode destruir o meu corpo e a minha mão! Mas eu não sairei daqui sem sua safira de notícias! Ora, isso também é pelos outros nos quais você acredita! É isso mesmo! É pra salvar a humanidade da crise que enfrentamos! O que? Só pode ser triste! Vaza! A vida da humanidade muda só vai melhorar esse mundo! As gás será sua tumba! A dos seus amigos e a de Atena também! Nossa, você tá no... Tinha defesa! Tinha defesa! Tinha defesa! O que? Essa é a verdadeira mentira! Meu Deus! A perda dos seus pais! Aplausos! O que? Aplausos! 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 O dragão pega muito pertinho. Vão! Vão! Nossa, tá difícil mesmo, hein? Farrou! Dahera! Ufa! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Foi mais ou menos, hein, Shiryu? Por favor, me perdoe. Tá bom, tá bom. Vencemos. Você nem precisou ficar cego, Shiryu, nem ficar surdo, nem nada. Olha que beleza. Temos no lucro. É impossível! Quem criou? Que triste, cara. Sem rir. Na próxima encarnação, espero que consiga apreciar o amor de pais e de amigos e a verdade sobre a humanidade. Verdade. Conhecer humanos terríveis. Vamos lá para a próxima batalha. Vai ser o Agen. Nossa, esse aí no desenho. Yoga sofre, hein? Tomara que a gente não sofre que nem o Yoga. Os cavaleiros se separaram e partiram em direção ao Palácio de Valhalla. No entanto, seu progresso foi bloqueado pelos sete guerreiros deuses, guardiões de Ilda. Yoga ficou perante o Hagen, o mais leal dos guerreiros deuses que serviam Ilda. Pelo menos parece digno de lutar contra mim. E quem é você? Sou Hagen de Merak da Estrela Beta. O cavalo selvagem do norte. O cavalo? Eu esperava por você, Yoga. O miserável que falou bobagem para a senhorita veia. O miserável. O que você me chamou, rapaz? Você agora será punido por isso. Mas eu não fiz nada. Você transformou a única irmã da senhorita Ilda numa traidora. Somente sua morte pagará por esse pecado. Em nome da senhorita Ilda, vou enterrar você nessa terra gelada. Então, boa sorte. Boa sorte. Quanta arrogância. Tô nervosa. Calma, minha senhora. Recuperação no medidor do Cosmo, 10%. Vamos lá, então. Hagen. No desenho ele leva ele para um vulcão no meio de uma caverna. Um local quente e no meio do frio. Joga sei lá, sim. Vamos lá. Pago. Vamo, Hagen. Você acha que vai durar, portanto? Você dependeu? E me chama de arrogante. O arrependimento é o que eu não me engano. Ah, usei primeiro. Ah, usei primeiro, cara. Você vai ver, Hagen. Deu a visão. De todos os que já se fizeram em meu caminho. Ataque. Vou deixar ele lá longe, então. O que hoga de sismo seria o comigo? Você tem uma pouca ousada. Vamo, Hagen. Essa vira de Odin será minha, acredite. O quê? Ele chega mais longe. Esse é o único jeito de salvar o mundo. Vou ter que me aproximar dele, então. Eu nunca ouço mais touro a freia. Como eu ouço osso. O nome da senhora e da freia. Vem que eu vou acabar com você. Agora. Está muito longe. Deu certo. A senhorita freia nunca pediria. Não pediria como você. Quer tanto assim fugir de quem? Que vergonha. Emberante. Só emberante. Na era. Vai ficar mais difícil, hein? Devo sempre manter minha frieza na batalha. É. Então que você é outro elemento gelo. Enquanto o cisne tiver suas asas. O que vai acontecer? Enquanto o cisne tiver suas asas. Não gostou muito do ranking, né? Mas tá bom. Sofreu muito mais no desenho, hein? Vamos ver agora a segunda partida. Yoga. Se quer a minha safira de Odin. Vai ter que tomá-la a força. Espere. Vale, vale pra lá, sim. Que estranho. Isso, tá aí mesmo. Que lugar é este? E onde está o Hagen? Onde? Você me deixou esperando, cisne. Este inferno ardente. Único em meio ao frio e ao gelo de Asgard. Será sua tumba? Hagen. Me escute. Tá com ciúme por causa da freia. Que sequestrei a freia contra a sua vontade. Mas não foi assim. Ela deixou o palácio de Valhalla. Por vontade própria. Hã? É impossível. Eu vim até Asgard descobrir o que está acontecendo aqui. E eu fui capturado. E fui aprisionado. E quem acabou me salvando daquela tortura foi freia. Isso é uma grande mentira. É que eu acredite que a senhorita freia trairia a senhorita Hilda por vontade própria. Ele não está mentindo. É. Senhorita Freia? Freia. Eu encontrei você, Ioga. Aham. Você teletransportou a freia? Isso. Ela parecia decidida a evitar que vocês lutassem. Hagen. Senhor Pico. Eu me escute. Minha irmã não é mais a alma gentil e bondosa que era antes. Tudo isso é culpa do anel de Niberungo que ela tem. Ela é bem resumido. Ela é bem fiel, né? Por favor, nos empreste sua força para salvarmos a minha irmã. A história. Senhorita Freia. Você sempre teve tanto carinho pela senhorita Hilda. O que foi que esse monstro fez com você para que você fale dela dessa maneira? Hagen entendeu errado. Você serve a mim e a minha irmã desde pequenas. Com certeza consegue entender meus sentimentos. O Ioga enganou você completamente. Ela enxerga. A senhorita Hilda prometeu nos liderar para um mundo onde há sol. É por isso que eu. Hagen de Mera que a defenderei. Até meu fim. Essas palavras não são da minha irmã. Hagen. Hagen. Por favor, escute a freia. Ioga. Você é a causa de tudo isso. A boca. Afaste-se, freia. Não fique entre eles. Vamos lá, então. Ele quer levar mais uma surra? Meu PV está reduzido em 10%. Porque nós estamos no calor, né? Não é preciso palavras para lutar. Só a pose do CIS. Amaldiçoa o dia em que me encontrou. Olha. Lutem. O gelamento. Não. Está sofrendo com a traição. Ah. Vago. Mil vezes. Morir. Tudo que você sabe. Não está entendendo. Ainda foi quem começou. Esta matéria que me ameaça um mundo inteiro. Você continua mentindo. Peguei. Eu não consigo aguentar esse calor todo. A temperatura aqui é insuportavelmente elevada. Qualquer mortal morreria em menos de 5 minutos. Deve ser difícil. Não. Você também, Cisney. Já que foi criado na Sibéria. Qual o problema, Yoss? Por acaso, você está ficando assado, Yoss? Mas você cresceu, Yoss. Por que não é um dia? Eu treinei aqui desde que era muito pequeno. Consigo resistir a ele buscar. Por um dia até mesmo uma semana. Mas não tenha medo. Ficarei a dia. Puxa vida, quase peguei ele. Eu me imploro por favor ao lute. Eu não ganho. Você não tem um tanto assim para lutar para o mal. Senhorita Fila. Incapaz de acreditar na sua família. Você ainda por cima sofre com as mentiras de Yoga. Yoga. Não. Você é o culpado disso? Não. Vou te mandar para o inferno. Não. Ele não sabe quando desistir. Qualquer tentativa de fuga é só um jogador. Pago. Ainda mais perto do... Saíra. Vencedor. Opa. Devo sempre manter minha frieza na batalha. Caramba, hein? Por um frito. Nem olha. Ih, vai chamar a mãe. Vai chamar a mãe. Mamãe. Mamãe. Mamãe! Engraçado, né? Quando joga assim. Quem deixa é a mamãe. Por que tanto ódio no coração? O guerreiro deus de Hilda. Saia do caminho. Senhorita Freya. Não vou sair. Terá que me acertar primeiro. Senhorita Freya. Senhorita Freya. Morra pelo bem da Senhorita Hilda. Raio de... Fogo! Senhorita Freya. Freya, Yoga, vocês estão bem? Yoga. Este é o seu fim. Hagen, você ignorou os sentimentos de Freya. Nenhuma morte pode redimí-lo. Quanta impertinência. Meu cosmo. Queime completamente. Raio de fogo. Execução. Vambora. Rumo. Senhorita Freya. Freya. Já era, bicho. Essa vai ser a nossa terceira Safira. Hagen! Hagen! Freya. Kiki, nunca vi uma batalha tão trágica. Beleza, vamos para o quarto. Seu meme. Mime de arpa? Sim. Este é... Terrível com esta melodia. Seiya e os demais cavaleiros se separaram para derrotar os guerreiros deuses. Shun também ia em direção ao palácio de Valhalla, atravessando uma ruína nevada, quando o som da música de uma arpa o fez parar e olhar ao redor. Que música bonita. Que música bonita. É tão bonita, mas tão triste. Será que tem alguém por perto? A minha corrente quase não se mexe. Você parece ter gostado da minha música, Andrômeda. Quem é você? Sou o meme de Bennett Nash da Estreleta. Bennett Nash. Essa música é o seu réquim e é o prelúdio da sua morte. Você é meme. Posso ler a sua mente como se fosse um livro. Você não parece querer lutar. Permita-me lhe oferecer um aviso. Esse seu lado gentil o levará certamente à morte. Obrigado pelo aviso, mas devo salvar a Atena e também proteger este mundo. Não vou morrer antes de conquistar estes objetivos. Se vai ficar no meu caminho, então só me resta lutar com você. Bora lá então! Corrente de Andrômeda! O que há de errado com a minha corrente? Isso não pode ser! Ainda não entendeu, Andrômeda? Sua corrente é uma arma poderosa que responde à intenção de causar mal. Mas e se o seu oponente não tiver tal intenção? Alguém como eu. Não entendi. Como assim? Não quer causar mal, mas... Vamos lutar? Vamos lá, Bennett Nash. Mime de Bennett Nash. Bem, se você insiste, aqui vai! Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro. Valendo! Não é bom jogar corrente de Andrômeda! Corrente de Andrômeda! Só sinto perfeita, é um cópia muito trágico. Olha! Não fique sabendo que você nunca me derrotará. Como a sua corrente sugere, você não é bom o bastante para lutar. Antrômeda! Este mundo é o mesmo antigo da sua proteção. Realmente acredita que um mundo pacífico e sem conflitos pode se tornar realidade? Corrente de Andrômeda! Corrente de Andrômeda! É muito diferente. Ele não é como alguém que já tinha lutado antes. É como se eu tivesse perfeito da minha mente. Para! Para! Nossa! Vai ver se você me cumprir. Peguei! Corrente de Andrômeda! Já era! Vencedor! Muito bom, Shun! Apenas o poder não me traria aqui. Vamos ver o que ele diz? Eu usei muito do meu poder. Verdade! Mime, eu sei que no fundo do coração, você não deseja machucar ninguém. Na verdade, você não quer lutar. Não é? Tudo que você faz é se machucar. Essas são suas últimas palavras? Então ficamos por aqui. Adeus, Andrômeda. Quem fez isso? Quem será? Ikki de Fênix! Ikki! Eu sabia que você viria! Como sempre! Mime, o Shun já te entendeu. Independentemente da sua força, tem algo de diferente em seus ataques. Por algum motivo, eu não sinto intenção de ferir vinda do seu cosmo. Acha mesmo que eu não tenho essa intenção? Então, fique sabendo que eu matei o meu próprio pai com estas mãos. Pois é! O quê? Fulkin, meu pai, já foi aclamado como o maior herói de Asgard. Porém, em nenhum momento ele foi gentil comigo. Passei minha infância treinando orduamente, apenas com a solidão como amiga. Então, um dia, eu descobri a verdade. Quando eu era pequeno, Asgard envolveu-se em um conflito com o povo vizinho. Fulkin lutou com um guerreiro e o matou sem piedade, junto à sua esposa quando ela tentou protegê-lo. Eles eram os meus pais. Não, não foi bem assim, né? Ele descobre depois. Matei, matei sim. Mas minha tristeza não foi embora. Então, concentrei meu ódio terrível nos meus punhos e continuei a viver para lutar. Então, você ainda não sente a minha intenção assassina, Fênix? Você é como eu costumava ser. Cheio de ódio. O quê? De ódio, Iki! Eu também fui tomado pelas chamas do ódio. Até mesmo voltei meus punhos contra a Atena. Entenda. O que eu não sabia, o que eu não conseguia ver era que eu... desejava algo mais vindo da minha alma. Eu queria algo pra amar. Algo no que acreditar. Como você deseja agora. Quanta bobagem. Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Você simplesmente não quer reconhecer. Luta, 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 luta. Cale-se, não fale mais. Isso, vamos lutar. E? Agora vamos com o Fênix. Cruze esta linha e você morrerá. Essas frases tem que ser engraçadas. Saiba que eu consigo ler a sua mente como se conseguir. Cara, Cruze me mata mesmo. Mutem. É a primeira vez que temos que matar. Vamos ali. Acho que você deve me odiar mesmo. Se você consiga me derrotar, esse horto jamais vai embora. Mime. Me faz ralva. Você sabe desse melhor do que qualquer um. Me faz ralva. É aquele que você realmente odiave. Não sou. E também não é o seu pai. Você, seu trigo, ter matado o pai. Eu quero te matar com o ataque Big Bang. Não tem a certeza disso. Carme, pare de inventar coisas. Mime. Assuma a responsabilidade dos seus crimes. Peça perdão ao seu pai. Não escapará o seu pai agora. Pelute. E o bem de sua terra natal por lasgar. Não acha que é isso? É ele já vai encontrar teu filho. O que é que seu pai desejaria? Fique quieto. Já não mandei falar de favor que muda. Vem. Não. Estou muito longe. Não está. Vai com uma ave fênica mesmo. Eleve-se, meu cosmo, até o sétimo sentido. Vencedor. Onde eu vou é problema só meu. Não interessa para você. O poder da Fênix é absolutamente glorioso. Maravilha. Mais uma safira garantida. GOLPE FANTASMA DE FENIX GOLPE FANTASMA DE FENIX GOLPE FANTASMA DE FENIX GOLPE FANTASMA DE FENIX É massa pra caramba, hein? Então esse é o lentário golpe fantasma? Que é capaz de manipular a mente como eu manipulo a minha harpa? Esses truques de criança não funcionam comigo. Deixe-me explicar a você, Mimi. Você não está alucinando. Essas são as memórias vindas de dentro da sua alma. Agora ele vai saber. Realmente, o que aconteceu? Quer dizer que Falken tentou deixar meus pais fugirem? E o meu pai o forçou, levando Falken a matá-lo para se defender? Isso é mentira. Pare! Pare com isso! É... É impossível! Não... Não pode ser verdade! Se isso é a realidade, então o que eu fiz com a minha vida? Por causa do medo de seu próprio crime, por ter matado seu pai amado, você tem se forçado a odiá-lo. É só isso! Porém, do fundo do seu coração, você ainda respeita e ama... Se o homem matou os pais dele, realmente, mas quis deixar eles fugirem. Só que ele viu que daí tinha um bebê, ele cuidou dele como se fosse filho dele. Falken sabia que eu estava destinado a ser a lei do Deus. E daí ele foi... Matou o próprio... Foi por isso... Que ele me fez treinar tão arduamente... Rapaz que adotou ele, né? Para entregar... A Asgard... Que ele tanto amava... Nas... Minhas mãos... Fênix... Agora eu vou querer descobrir... Se o que você diz é verdade... A intenção ofensiva de Mimmy... Desapareceu, mas sinto que o cosmo dele é mais forte do que antes. Seu ódio passou, mas foi substituído por uma reserva de energia e determinação. Muito bem, então. Venha! Vem mais uma batalha? Não, né? Pai... Eu logo... Estarei... Com você novamente. Eu... Não pude seguir... Seus passos... Mesmo como um guerreiro deus. Mas... Fênix e seus companheiros... Eles certamente... Protegerão Asgard e o mundo contra o mal. Conto com vocês... Fênix... E também... Andrômeda. Ah... A Safira de Odin... Pega logo! Seia e os outros estão esperando. Não se preocupe comigo. Siga em frente! Mas... Iki! Ai, Su! Prometemos durante a batalha das Doze Casas, lembra? Não importa o que acontecer... Nunca olharemos para trás! Eu... Lembro! Vá aqui, ô Fênix! Vamos... Nossa, esse aqui é o mais terrível dele. O Alberich... No desenho... Você acaba com... Deixa todo mundo aprisionado. Por pouco mesmo que a Ilda não venceu. Os cavaleiros seguiram seus caminhos até o palácio de Valhalla. Passando por uma floresta perturbadora, Seia sente o Cosmo de Marim. E enquanto ele andava pela floresta em busca dela... O guerreiro deus conhecido como o mais inteligente de Asgard, Alberich de Magris da Estrela Delta, apareceu. Alberich! O que você fez com a Marim? Marim? Ah! Você quer dizer a garota a qual acabei de dar um jeito? O quê? Olhe ali, Seia! Coloca a técnica dele e deixa nos cristais... Marim! Alberich! Os seus inimigos aprisionados... Uma técnica terrível! Você está causando problemas para nós, mas... Isso vai acabar. Esse cristal de ametista... Está imbuído com uma magia que drena a energia vital da pessoa. Estou bem curioso para saber quanto tempo a Marim vai durar. Marim! Eu vou tirar você daí! Por favor, aguenta firme! Lá vou eu! Alberich! Deixe-me contar uma coisa. Se eu morrer... A Marim ficará presa lá até ela morrer também. Chantagista! O quê? Se você realmente deseja salvá-la... Ajoelhe-se agora... E jure lealdade a mim. Você também deve entregar... A Safira de Odin de Thor. Eu sei que está com ela. É, não vai rolar, hein? Desculpa aí, mas não vai rolar. Ele tem essa espada. Tem história essa espada dele aí também. Eu não lembro, mas tem história. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo! Invecil! Não espere sair vivo disso. Vamos lá, então! No tempo! Você quer que a Marim... É uma decisão difícil, assim, pra você? Marim! O que é amor? Seria sentindo a gente que dá sem pensar no seguinte. Marim! Nem pense em tentar me perder. Enquanto estiver aí, até mesmo o comitê suicídio está fora de questão. O que é amor? Seu energia vital será completamente julgada. Meteorador! Vindar a Grun! Marim! Vindar! 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 Para se defender! Não esqueça de mim! Não posso permitir! Não posso permitir ela morrer. Marim! Para o povo da minha! Eu tiveu a minha vida! Vindar! 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 Mas... Vindar! Vindar! Alverde! Cosmo! Seu coragem! Não deixou pegar ele! Dominique! Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Esse é meu verdadeiro poder! Pena que não consegui terminar com um ataque Big Bang! Estão se defendendo demais! É difícil pegar isso no Big Bang! Mas é claro né! Um cavaleiro de Atena vai permitir que um de seus aliados morra? Cale-se! Se deseja continuar com vida, é melhor deixar a Marim em paz! Maldita seja sua estupidez! Isso não teria acontecido se você tivesse feito o que eu mandei! A energia vital de Marim começou a ser drenada! Marim! Coragem ametista! Alverde! Já era! Ceia! Logo você será um corpo sem vida! Desista de uma vez! Colocar o anel de Nibelungo no dedo da senhorita Ilda! Lhe deu poder suficiente para dominar este mundo! Porém! Se eu coletar as sete safiras de Odin! Terei em minhas mãos a espada de Balmung! Espada de Balmung! E até o mal que tomou a senhorita Ilda! Com a espada de Balmung em minhas mãos! Eu, Alberish, terei o mundo aos meus pés! Marim! Ceia! Seja bem-vindo, Yoga de Cisne, ao meu cemitério de Cavalérios! Se eu morrer, tudo o que você conseguirá tirar dessas ametistas será o cadáver de seus amiguinhos! O quê? Cai nessa não, Yoga! Somente o meu poder poderá libertar os seus amiguinhos! Então, Yoga, qual será a sua jogada? Vamos lá, né? Não é preciso palavras para lutar! Imbecil! Não espere! Lutem! Se eu derrotar, será que sempre podem poder morrer? Preste atenção! Maldíssimo! Se me der essa feira de odio de raro e jogar realidade, eu os deixarei vindo! Porra! O quê? Presta o meu esperado! Mas isso é uma piada! Tô! Que diamante! Ataca! Tãozão, Aurora! Monidade! Na natureza! Ataque! Será que é possível? Você está prestes a deixar seus amigos morrer? Tãozão, Aurora! Ataque! Se conseguir conviver com a morte deles, Então venha lutar! Iogra! Vem, Uberish! Eu tenho que pegar a safira de odio de raro! Ataque! 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 A dor da saúde! E diamante! Deve estar ainda mais forte agora! O que fazer? Ataque! Não! Não! E larga! E larga, velho! Ataque! Opa! 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 Ficou com um risquinho de vida, liga. Posso sentir que você está exigindo. Já era. Agora ele vai sentir o frio do cisco. Sou aqui, Nanu. Devo sempre manter minha presa na batalha. Mas você não vai chamar a mãe, né? Mas perder de tal maneira... Não perdeu, Ioga. Foi um B. Melhor que um C, um D. Porque nunca está bom, né? Ioga. Vou acabar com você com uma técnica passada por várias gerações. Da casa de Alberes. Unidade da natureza! O que está acontecendo? Não! Cavaleiro de cisne, Ioga. Estou impressionado. Mas você vai morrer. Pouraça ametista! Vem na hora! Ioga. Agora eu cuidarei disso. Então você é o Shiryu. Discípulo do mestre ancião dos cinco picos. Não ia mais um pra... Sabe quem sou? Pra ametista. Deixe-me contar uma história. De acordo com os registros de Alberes de 13. Meu antepassado há seis gerações. Seu mestre e ele... Há muito tempo... Se enfrentaram em um combate. Ouvi alguma coisa sobre isso do meu mestre. Meu ancestral foi derrotado naquele dia. Mas hoje... Vencerei em seu nome. E isso é o que veremos. Aí sim vai ter uma terceira batalha. Vamos lá. Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você. Invecil. Não espere sair... Não fala isso, né, cara? Múten. Você também tem uma satura de Odin, não é? Entregue a água. Gente, eu tenho a satura de pedir comigo. E precisamos dela para salvar Hilda e defender Atena. Não a darei a você por nada. Todas as sete satíris de Odin. E são destinadas a todos os inimigos. O quê? A de todos? Alvin, Fengy e Adolfi. Com essa, eu já terei quatro delas. Espíritos da natureza. Divirtam-se, consumindo o corpo. Mas que técnico. É como se a floresta inteira lutasse para algo novo. Inconsigo. Ah, é claro. O mestre é saudíssimo. Para me tornar um com o melhor. Não. E nada teresse. Não sinto mais a presença de mim. Vencedor. Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Os frutos do treinamento. Maravilha. Acabamos com o Alberich. Alberich. Hilda está sendo controlada por outra pessoa. Ele sabe. Eu já sabia de tudo. Eu? Você vai jogar essa carta agora, é isso? O quê? Eu vou obter a espada de Balmung. E reinarei. Sobre este mundo. No lugar da senhorita Hilda. Você... Você deveria protegê-la. Você não deveria matá-la. Eu nunca vou deixar que você pegue a espada de Balmung. Você abandonou a sua armadura? Começou o drama de Shio. Vejo que aceitou sua derrota. Então, pode morrer agora mesmo com ceia. Coraça ametista. Alberich. Você perdeu. O quê? Você não pode usar a unidade da natureza junto com a couraça ametista. Sabia que usaria a couraça ametista se eu me despisse de minha proteção. Ah! Neste momento, apostei tudo o que tinha. Não! Como pude me enganar? Conseguimos. Ué, é mentira dele. O que houve com ele? Ceia! Ceia! Marim! Marim! Vem com a gente. Marim, não podemos te deixar aqui. Ceia! Pare de agir como se fosse uma criança. Vá! Siga em frente. Vamos lá, Ceia, tinta, cesta, pedra, já! Está bem. Yoga! O Shiryu derrotou o Robert. Agora temos quatro das filhas de Odin. É quarta ainda? O quê? É sério? E o Shiryu? Ele disse para seguirmos em frente. Que ele nos alcançaria. Shiryu. Normal. Ah, nossa, falta bastante ainda. Vamos enfrentar mais aqui o Shido. Enquanto se dirigiam ao Palácio de Valhalla, lutaram contra os guerreiros deuses no caminho. O primeiro deles a chegar no Palácio foi Shun de Andrômeda. Ele foi confrontado pelo guerreiro deus que derrotaram o Debaran e atacaram Saori no Japão. Esse guerreiro era Shido de Mizar da Estrela Zeta. Permita-me parabenizá-lo, Andrômeda. Parabéns por chegar até aqui. Olha o tamanho dessas unhas! Você também sentiu um gostinho da minha força no Japão, não foi? Se quer partir, pode ir agora. Me desculpe, mas só irei embora, depois de derrotar você. Andrômeda. Tagarela enquanto puder. Vamos lá. Vou derrotar mais ele. Vamos ver quantas batalhas vão ser. Vão ser duas ou três. Se você insiste... Aqui vai! Essa é a sua hora de fugir. Lúten! Nas lendas gregas, a rainha Andrômeda poderia ser sacrificada para Poseidon. Mas agora você... Corrente de Andrômeda! ...probece um sacrifício para o nosso deus. Só na manhinha. E eu oferecerei... Corrente de Andrômeda! Acabou! Não! Preciso salvar a Saori. Não! Não passa isso, cara! Você vai, bicho. Não vai sair. Ele é forte. É ele! Corrente de Andrômeda! Não! Corrente de Andrômeda! Tem que provar que posso voltar sozinho. Não! O corrente ainda está estranho. Efeitos colaterais da batalha contra a Meme. Tem mais alguma coisa? Não! 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 Toma isso! Eu derrotarei! Você não me presta! Ah, já fome virado! Eu vou terminar com o Big Bang? Então certo. Apenas o poder não me entraria aqui. Eu sei muito do meu poder. Isso não é como quando lutamos no Japão. Minha corrente não consegue achar o Shido. Andrômeda, ainda não entendeu? Este frio... Isso mesmo. O meu Cosmos Gelado tomou toda essa área. Ele se sobrepõe ao seu Cosmo Patético. É exatamente por isso que sua corrente não tem o poder de sempre. Tem gelo na minha corrente. Será que é o frio do Shido? Sua corrente logo será tão útil quanto um cordão de embrulho. À medida que meu Cosmos se elevar, o frio também aumentará. Especialmente se considerarmos que este é meu espaço pessoal. Logo, não será mais do que uma pequena correntinha de brinquedo coberta de gelo. Então tá, né? Ih, foi mesmo. Minha corrente não surte efeito. O que posso fazer? Esperar o Ike, né? O que você está fazendo, Andrômeda? Se for possível, eu gostaria de não ter que fazer isso. Mas, preciso usar meu verdadeiro poder para derrotá-lo. E proteger minha promessa ao meu irmão e aos demais cavaleiros. Olha lá! É a nebulosa de Andrômeda. Agora posso lutar com você de igual para igual. Vamos lá! Bem, se você insiste... Aqui vai! Aqui vai! Essa é a sua... Essa é a sua... Vamos lá! 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 Já era, Shidu! Vem chance! Eu usei muito do meu poder! Usei muito do meu poder! Banking S! Maravilha! Vamos ver se vai ter mais uma. Provavelmente. Vai ter uma surpresinha aí. Exploda, Cosmo! Tempestade e nebulosa! A corrente virou uma tormenta! É como uma corrente de ar que vira uma tempestade! Não conseguiu terminar de falar. Perdoe-me, Senhorita Hilda! Glória a nossa terra natal! A... A... Asgard! Asgard! Cuidado, Shun! Não se preocupe comigo! Conversamos depois, vá! Não vou permitir isso! Ah! 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 Outro guerreiro deu! Ah! China! Ah! Shun! Shun! Ah! O que tá acontecendo? Ué! Ah! Agora que vai enfrentar o... O irmão do Shido, que é o Bado. Ele, na verdade, ele é um cavaleiro e a dois, que tem um irmão que ele não conheceu. Uma história assim, acho que ele vai explicar melhor na próxima batalha. Mas vamos ficar por aqui, vamos deixar para a parte 2, o finalzinho. Obrigado, galera, pra você que assistiu. Fiquem com Deus! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho